E quem vai analisar hoje os assuntos que marcaram a Semana Informativa é o jornalista Adalberto Moura. Boa noite, Adalberto. Muito boa noite a todos. E vamos começar pela análise dos dados da pobreza em Cabo Verde que foram divulgados pelo INE. Adalberto, as estimativas do terceiro trimestre indicam um aumento da pobreza global e diminuição da pobreza extrema, é isso? Sim, é isso, doutor Heloisa. A pobreza aumentou em Cabo Verde no terceiro trimestre em cerca de 7 pontos percentuais no terceiro trimestre. Em relação à pobreza extrema, temos uma tendência decrescente, situando-se em 6,8% no terceiro trimestre de 2023. Ao fazer a análise segundo o meio de residência, as estimativas dos três trimestres deste ano indicam que não há grandes diferenças em termos percentuais entre as zonas urbanas e rurais. Entretanto, a pobreza global aumentou na zona rural no terceiro trimestre. Em ambas as zonas, tanto rurais como urbano, a pobreza aumentou no terceiro trimestre. Relativamente à pobreza extrema, os dados estatísticos confirmam que apresentou uma tendência decrescente, tanto no meio rural como no meio urbano, mas essa pobreza que aumentou, a pobreza aumentou mais no meio rural, a pobreza extrema. No terceiro trimestre, a taxa de pobreza extrema diminuiu cerca de 3,5 pontos percentuais no meio urbano, quando comparado ao segundo trimestre, enquanto que no meio rural, essa diminuição foi de 1,8 pontos percentuais. A análise do INEP por ilhas indica que as ilhas da Brava, São Nicolau e Maio, apresentam taxa de pobreza superior à taxa nacional em todos os três trimestres, Adalberto. Sim, com certeza, doutora Cassandra. A ilha da Brava, entre as ilhas que referiu, a Brava é a ilha que registrou maiores taxas de pobreza quando comparado com as outras ilhas no terceiro trimestre, cerca de 49,1%. No que diz respeito à pobreza extrema, a ilha da Boa Vista apresentou uma taxa de pobreza extrema mais alta no primeiro trimestre, cerca de 27,9%, mas foi mais baixa nesse terceiro trimestre, cerca de 0,9%. As ilhas de São Nicolau e da Brava apresentam as taxas de pobreza extrema superiores ao nível nacional à volta dos três trimestres. Esses dados, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que é preciso continuar o trabalho que o governo está a fazer, no sentido de reduzir a pobreza no país. Trabalho em dinamizar, em fazer crescer a economia do país, também a melhoria na área do emprego, na área dos rendimentos, na divisão das riquezas dos bens, em criar oportunidades para todos e de forma a combater as desigualdades estruturais aqui no país.